Você fala bastante em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores, para aparecer sozinho nas imagens do grupo, da ficha e da fotógrafa... É, está de brincadeira você falar isso aí, né? Agora, você ofendeu... Isso não é brincadeira, você ofendeu as pessoas que criticaram a seleção, na Copa América dos Estados Unidos, depois que se desculpou. Você também não se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar... Cara, o que tem a ver o Neymar frequentar balada depois de resultado de vitória ou derrota? E o que tem a ver ele ostentar? Quem ostenta é criminoso agora. Todo mundo tem que ter dinheiro e tem que fingir que é pobre. Não pode ter iate, não pode estar na balada bebendo champanhe. Ah, vai se fuder esse cara, deve ser corintiano, São Paulo e Palmeiras, deve ter raiva do Neymar. Você está fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira sabe o que você tem, por favor. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu estou fora, independente de qualquer coisa, é particular. As coisas são minhas, eu estou falando com você, se tem como olhar para mim, por gentileza. Ah, obrigado. Chupa, filha da puta. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo. Vamos pular. Eu acho que a sua pergunta foi até, desculpa, mas é a minha opinião, num caso maldosa. Caralho, foi maldosa, mano. Mas eu vou levar na boa, não vou te responder na maldade nenhuma, só estou te explicando que, que imagina você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, sendo tudo que eu tenho. Comendo tanto de mina que ele come. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu. Mitou, né, mano, mitou, mano.